Foi aqui nesse cômodo que o incêndio começou. Um quarto onde também ficavam duas geladeiras e um micro-ondas. Uma criança de 5 anos brincava com um isqueiro quando o fogo se alastrou pelo colchão. O avô estava no cômodo ao lado e correu primeiramente para salvar o neto. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ele nunca teve esse negócio de fogo nem nada. Foi um impulso mesmo, foi um impulso. No tanto que a gente fica à vontade com ele. Ele não tem essa parte que toda criança brinca. Fiar o dedo tomado, ou fiar alguma coisa. Ele nunca teve esse negócio de fogo, essas coisas não. Acidente é a palavra. Lamentável, que pena. Foi um acidente porque você deixou o isqueiro embaixo do cigarro, não foi? Foi um pouco segundo que o avô já estava arrumando a comida dele para almoçar. Porque as férias dele, ele veio passar com o avô dele. Eu estava trabalhando e o avô dele já estava arrumando o almoço para isso. Foi pouco segundo, foi muito rápido, muito rápido. Mas graças a Deus que o avô dele deu tempo de achar ele, porque ele sustou e escondeu no meio do fogo. Igual o avô dele estava o fogo lastrando, não achava ele. A casa onde tudo aconteceu fica aos fundos de uma clínica odontológica. Os trabalhadores, ao perceberem o incêndio, logo correram para ajudar. Assim como um trabalhador que passava aqui pela rua, ele trabalha em uma distribuidora de gás, parou o veículo e pegou o extintor para auxiliar no combate às chamas até a chegada do corpo de bombeiros. A gente chegou aqui, vários populares já estavam dando essa primeira resposta aqui no local e eles nos relataram essa situação, que eles conseguiram controlar de certa forma e retirar a criança ali do local para que ela não sofresse maiores ferimentos. Assim que a gente chegou aqui, a gente conseguiu verificar que o incêndio estava confinado em um dos quartos, o que facilitou o nosso trabalho. Então a gente conseguiu agir rapidamente e evitar que o fogo se espalhasse para os demais cômodos. A casa fica na avenida Francisco Ribeiro, bairro Segesmundo Pereira, em Uberlândia. Apesar das chamas terem se concentrado em apenas um dos cômodos, tudo foi comprometido. Por isso, a Defesa Civil interditou o imóvel. Deixamos este imóvel interditado porque ele não tem condições de habitabilidade. Tanto a parte elétrica como hidráulica foi toda danificada, madeiramento todo queimado, as avenarias estão destruídas de parte do imóvel, então ele não tem condições seguras de moradia. Ficou interditado para limpeza, para reforma. A família foi orientada a procurar outro imóvel para eles ficarem residindo. E só retornaram aqui o imóvel quando estiver em condições seguras novamente de residência. O caso, registrado na tarde de hoje, serve de alerta a pais ou responsáveis para que acidentes desse tipo não venham a acontecer. A gente aproveita para poder orientar as famílias nesse período de férias. Vem de casa, fica de olho nas suas crianças. A gente permite deixar algum equipamento, algum utensílio, que a criança pode atirar fogo na casa. Casa que tem piscina, principalmente. Fica de olho nas suas crianças, porque a piscina, com esse tempo de frio, não está nem sendo usada, mas que as famílias têm que ficar de olho nessas crianças para evitar esse tipo de acidentes. Até com outros, sem ser incêndio, problema de piscina, com problema de animais peçonhentos. Nesse período de férias, vamos ficar de olho nas nossas crianças, botar atenção para elas, não deixar que elas fiquem brincando muito tempo sozinhas. Então, vamos ficar sempre alguma pessoa acompanhando para evitar acidentes como esse aqui. E se caso vier a acontecer, esse tipo de ocorrência, o incêndio em residência, a gente pede que acione, primeiramente, a gente, que a gente tenha um material adequado para poder chegar aqui no local e fazer esse combate com segurança. Obrigados a sair de casa de uma hora para outra, levando o pouco que sobrou. A família, que acaba de ter a casa destruída pelo incêndio, vai ter que recomeçar. É uma situação muito crítica, né? Porque, ainda bem que, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, né? Temos morais, a gente vai conquistando aos poucos, mas só que, no momento agora, a casa não é minha, é alugada. Aí, é difícil para a gente, né? Porque você trabalha para ir conquistando as coisas, e agora, né, não tem. A gente não tem como fazer nada agora, neste momento.